Olá estudante, tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo por aí. Eu sou Natália, professora de Geografia do sétimo ano dos anos finais e no nosso encontro de hoje vamos aprender como podemos ler e entender os mapas, além de conhecer os seus elementos essenciais e as tecnologias por trás da criação dos mapas nos dias de hoje. Vamos nessa? Mas antes, para os professores e professoras que aqui nos acompanham, a aula tem como habilidade interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil, identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. E como objetivo da aula, compreender os elementos e as tecnologias digitais presentes na produção de mapas. Objetivos entendidos? Então vamos para a aula. Mas antes, não esqueça de garantir a sua presença no nosso encontro de hoje, através do QR Code que está aí na sua tela. É importante que em todas as aulas que você assista, confirme a sua presença, ok? Bom, já que nossa aula vai falar sobre os mapas, precisamos entender o que eles significam. Eles são representações criadas que trazem informações sobre a realidade ao nosso redor, de dados e informações que pretendem ser compreendidos ou estudados. Quando eu digo que devemos aprender a ler os mapas, o que você entende? Os mapas, assim como as palavras, são formas de linguagem, de informação e comunicação, principalmente através de cores, relevos e texturas. De maneira visual ou através do toque, com os mapas táteis, para as pessoas com deficiência visual. Eles, diferente dos mapas visuais, apresentam texturas variadas, para que as informações que estão presentes no mapa possam ser diferenciadas e compreendidas por todos. Legal, né? E você sabe o que a cartografia significa? Ela é a área do conhecimento que estuda e cria as técnicas necessárias para a confecção dos mapas e de outras representações. Ela está presente não só nos estudos da geografia, mas também em diversas outras ciências, como a engenharia e a arquitetura. Para ficarmos craques na interpretação e criação dos mapas, precisamos entender quais são os elementos e componentes que eles são formados, para facilitar a leitura e entendimento dos dados que existem nele. Esses elementos são principalmente o título, a legenda, a escala, a orientação e a projeção cartográfica. Como, por exemplo, esse mapa de um país do continente africano chamado República Centro-Africana, que apresenta título, a escala e a orientação. Vamos entender melhor? O título serve para indicar o tema e o assunto principal que o mapa quer mostrar, e outras informações, como local e data, e o que for relevante para o seu entendimento. Por exemplo, nesse mapa aqui, é o Brasil de 1811, está no título. A legenda é onde estão as caracterizações, símbolos, cores, que estão representados no mapa, com seu determinado significado. Assim como a legenda dos filmes, a legenda do mapa, ela existe para conseguirmos entender o que ele está mostrando. Na cartografia, nós podemos utilizar inúmeras características e símbolos para representar o mapa, sendo os mais comuns as diferenciações por cores, símbolos atribuídos a locais, como, por exemplo, avião localizando um aeroporto, que podem também ser criados pelo autor do mapa. Já o elemento orientação, é onde indica os pontos cardeais do mapa, para que o leitor do mapa consiga interpretar a posição em que o território se encontra. É muito comum ver representações pelos pontos cardeais, principalmente o norte, ou também através da rosa dos ventos. Lembrando que os pontos cardeais que podemos nos orientar são compostos por norte, sul, leste e oeste. Você se lembra? A escala é um outro elemento muito importante do mapa, pois ele indica a proporção em que o mapa se encontra. Quando representamos um mapa de um estado, por exemplo, nós reduzimos ou aumentamos as suas proporções e o seu tamanho, para dar foco em uma área maior ou uma área onde nós queremos ver com mais detalhes. E a escala, ela é importante para mostrar ao leitor do mapa essa realidade. Esse aqui é um exemplo de escala gráfica no mapa. E uma curiosidade importante é que muitas vezes nós erramos ao falar sobre a escala. É que quando dizemos que uma escala é pequena, significa que ela mostra uma área extensa representada no mapa. Sendo assim, possui menos detalhes de um ponto específico, com o intuito de representar uma área maior. Por exemplo, dessa imagem aqui, um bairro inteiro. Já quando falamos de utilizar uma escala grande no mapa, significa que mostra uma área menor de um determinado ponto e um lugar representados no mapa. Com as informações mais detalhadas sobre esse local que quer ser identificado, como as ruas de um bairro, por exemplo. Já a projeção cartográfica é a base cartográfica que o autor usou para construí-lo. Você sabia que nenhum mapa é a representação totalmente real de um lugar? Sempre haverá no mapa distorções de seus formatos e de seus tamanhos. E cabe à pessoa que criou esse mapa escolher uma projeção que melhor represente os seus dados, distorcendo o menos possível. As projeções mais usadas são as projeções planas, cônicas e cilíndricas. Percebam que elas mudam de acordo com suas características de tamanho. Por exemplo, a projeção plana é mais interessante para quem quer fazer um mapa falando sobre os polos do planeta. Já a cônica é melhor para construir mapas que mostram as áreas do continente. E as cilíndricas são usadas para demonstrar o mapa mundo. Todas elas vão sofrer deformações de seus tamanhos e formatos reais. Pois os mapas servem para planificar, deixar plano o nosso planeta, que é arredondado, que é uma esfera. Ufa! Muitas informações nós precisamos saber para construir um mapa, não é? Mas vou te contar uma coisa. Por mais que essas orientações sejam importantes, elas são convenções cartográficas. E você sabe o que é isso? São símbolos e normas para a criação dos mapas em todas as partes do mundo. Sendo assim, o autor do mapa tem a liberdade de criá-lo como for mais adequado às suas necessidades, podendo usar todas as normas ou não. Já que a cartografia e a criação dos mapas são muito variados e podem representar muitas coisas na sociedade, inclusive a realidade ao nosso redor e até mesmo os nossos sentimentos. Observe esse mapa aqui, que mostra na sua legenda algumas convenções cartográficas que estão presentes no mapa, como as linhas pontilhadas que delimitam os estados e, em azul, os cursos d'água. As cores, elas também são elementos de convenção cartográfica, como quando usamos apenas azul nos mapas para representar a água e apenas o verde no mapa para representar as matas e florestas. Por exemplo, as cores são convenções cartográficas. Mas você sabia que antes de termos os mapas que temos hoje, existiam diferentes maneiras de produzi-los? Pois é, a criação dos mapas por meio da cartografia não é dessa geração. Ela é bem antiga, desde o tempo das primeiras navegações pelos mares e oceanos do mundo. Pois através das viagens, muitos continentes foram sendo explorados pelos europeus. E isso marcou o início da cartografia que conhecemos hoje. Esse mapa aqui faz parte de um dos primeiros atlas publicados e é do ano de 1570. Ele representa o mundo todo. Naquele período, não existiam máquinas fotográficas e computadores. E as localizações geográficas eram feitas através de bússola e rosa dos ventos. E os mapas eram feitos à mão pelos navegantes, retratando o que percebiam ao seu redor. Retratavam também as paisagens e os relevos dos lugares, sempre através de desenhos e escritas, como nós podemos perceber nesse mapa aqui, onde há indígenas, barcos, florestas e o relevo. Hoje, a tecnologia já está muito além de mapas feitos à mão. Elas já são computadorizadas, permitindo maior detalhamento e precisão das informações. As novas tecnologias da informação, como satélites e computadores, têm possibilitado a utilização de novas técnicas para a produção dos mapas. Como, por exemplo, as fotografias aéreas, que são utilizadas para obter informações sobre uma área que se quer mapear. Câmeras espaciais próprias para esse trabalho são instaladas em aviões e registram as características de um determinado local. Essas características obtidas geram informações importantes sobre a superfície terrestre, como as divisões de áreas rurais e urbanas e tipos de lavoura, por exemplo. Observe aqui na tela como é feito o processo de fotografia aérea e o seu resultado. Olha essa imagem aqui. Porém, as imagens orbitais, ou também conhecidas como imagens de satélite, são tecnologias ainda mais precisas e atuais. Elas representam a superfície da Terra através de satélites artificiais que giram em torno da Terra. Esses satélites, eles contêm sensores que captam a superfície terrestre e transformam essas informações captadas em imagens. Hoje em dia, essas imagens de satélite são as mais utilizadas para a construção de mapas e também a geolocalização terrestre. Observe essa imagem que foi captada por um satélite da cidade de São Paulo. E vocês sabiam que através das cores captadas pelo satélite, dá para se caracterizar a superfície da Terra? Sim, é através dessas cores que os estudiosos podem interpretar e criar os mapas através do censoriamento remoto. Por exemplo, a cor rosa, ela indica uma área urbanizada nas imagens de satélite. Já a cor verde, ela vai mostrar áreas de matas, de florestas, como essa área aqui. As cores azuis e pretas, elas podem identificar alguns cursos d'água, como por exemplo aqui na imagem. Mas por que o preto? Vocês podem se perguntar. Rios, eles têm a tendência de aparecerem escuros nas imagens de satélite, devido à captação da luz pelo satélite de um rio que for mais barrento e amarronzado, e que tem essa cor devido à maior concentração de matéria orgânica. Muito legal, não é? Vamos agora fazer um quiz geográfico de jogo de verdadeiro ou falso. Bora lá? Vamos para a primeira pergunta. Os mapas podem ser meios de comunicação e informação, tanto visuais como não visuais. Verdadeiro ou falso? 15 segundos para você pensar. E a resposta é verdadeiro, pois os mapas podem tanto ser gráficos, visuais, como não visuais, conhecidos como mapas táteis, voltados às pessoas com deficiência visual ou também baixa visão. Vamos para a segunda pergunta. Os elementos fundamentais de todos os mapas são a legenda e a escala. Verdadeiro ou falso? 15 segundos. E a resposta é falso. A escala e a legenda são, sim, importantes para o mapa, mas são convenções cartográficas. Então, elas podem não ser usadas pelo autor do mapa, caso não seja necessário para expressar a informação. Por isso, elas não são fundamentais. Terceira pergunta. Uma escala é grande quando capita uma área menor, com o intuito de observar os detalhes do local. Já uma escala pequena capita uma área maior, com o intuito de analisar a extensão do local. Verdadeiro ou falso? Mais 15 segundos. E a resposta é verdadeiro na mosca. É só você lembrar que menor é mais perto e maior é mais longe. E isso na escala do mapa. E vamos para a quarta e última pergunta. O Google Maps pode ser considerado uma ferramenta de geolocalização na superfície terrestre, construído através de imagens de satélite. Verdadeiro ou falso? Mais 15 segundos. E a resposta é verdadeiro. Exatamente. O Google Maps é uma ótima ferramenta para nos localizarmos no globo terrestre. E as suas imagens são capturadas pelo satélite. E aí, acertou as perguntas do jogo? Espero que tenha se saído muito bem. Se por acaso não conseguiu, espero que tenha aprendido mais ainda. E lembrando que se você não preencheu a sua presença nessa aula, preencha agora mesmo, antes que nossa aula termine, viu? É através do QR Code que está aí na sua tela. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre como o mapa é formado. Tanto pelos seus elementos que o compõem, como título, escala, legenda. E como nos dias de hoje, os mapas também são formados de maneira diferente, através de tecnologias. Os mapas, eles nem sempre foram como nós conhecemos hoje. Eles eram feitos manualmente no período das grandes navegações. E agora vou deixar para você uma atividade para ser feita após a aula. E que você possa continuar estudando, tirando as suas dúvidas e aprendendo ainda mais. Crie um mapa você mesmo. Pode ser um mapa mostrando o seu bairro, a sua escola, ou algum outro local que você conheça ou que você goste muito. Se aventure pela ferramenta do Google Maps e desbrave outros estados e países do mundo através das imagens de satélite. É importante que você use pelo menos dois elementos que citamos na aula de hoje. Pode ser o título, a orientação, a legenda, escala. Eu estou muito curiosa para saber o que você vai criar. Então não deixe de enviar a sua atividade prontinha para a gente. Você pode enviar através do WhatsApp, pelo telefone 27 9966 10 143. E não deixe de nos acompanhar no Instagram, arroba dever em casa na TV. Lá você tem acesso a informações e muitos conteúdos legais. Eu vou dar 30 segundinhos para você anotar os comandos da atividade e as formas de envio. E aí Legenda Adriana Zanotto E a nossa aula está chegando ao fim. Obrigada por acompanhar mais uma aula de Geografia aqui no Dever em Casa na TV. Espero vocês no nosso próximo encontro. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!